Fala aí, meus consagrados, meus debatedores de ficha técnica. Trouxe hoje para vocês um belíssimo e icônico super sedã. Esse é o famoso BMW M5 E34 1995. Um carro que já está valendo seus 500 mil reais. E está subindo. O valor desse carro está subindo igual o bitcorno. Só cresce, meu consagrado. E hoje vocês conhecerão esse carro em detalhes. Esse aqui é 1995. E 1995 é o ano de nascimento do Xanão. E também é o último ano de fabricação dessa geração E34. Essa geração E34, a última quadradinha, o último M5 quadrado. Essa geração é importante porque nela veio o primeiro M5 Perua. Que no caso é o M5 Touring. E nós podemos chamar o M5 Touring também de Super Perua. E eu vou te explicar porque chamam esse carro de super sedã. Não é um elogio. É porque de fato ele tem uma coisa ali bem super. Outra coisa interessante é que a geração E34 foi a última com fabricação à mão. Então é um carro praticamente artesanal, né? Meus consagrados. E é bonito, né? Sabe o que ele me lembra? Ele lembra aquele carro da máfia italiana no GTA III. Quem lembra aí da GTA III máfia italiana? Aquela máfia da primeira parte da cidade. Aí mais pra frente no jogo, você tinha que voltar pra primeira cidade pra fazer alguma missão. E o pessoal te metralhava com aquela 12 automática, cara. Usando esses carros. Era o Sentinel, né? Era o Sentinel. Ah não, o Sentinel ele parece mais o 190, na verdade. Ele parece mais o Mercedes 190, não esse aqui. Então deixa pra lá. A abertura de capô dele é muito massa, meus consagrados. Se liga aí. Aí você puxa aqui e abre igual o Opala. Olha o motorzão gigantesco. Esse carro é chamado de super sedã porque na geração E28, uma geração antes dessa aqui, a BMW resolveu pegar o motor do M1 e colocar no Série 5. Ou seja, era um sedã com motor de super carro. Por isso que o M5 E28 se tornou um super sedã. Um sedã que acelerava igual o super carro. Tanto que o M5 E28 era o sedã mais rápido de sua época, acelerando de 0 até 100 km por hora em 6.5 segundos. Isso lá nos anos 80 era muito rápido, meus consagrados. Essa geração E34 mantém esse motor de pista, que claro, tem suas modificações pra ficar mais civilizado, mas ainda é um motor de super carro. Esse motor, como todo BMW que se preze, é um 6 em linha na longitudinal, que desloca 3.8 litros e desenvolve aproximadamente 340 cavalos de potência, mais um burrinho no volante. O torque máximo é de 40,8 kgfm, que vem a 4.750 rotações. A aceleração de 0 até 100 km por hora era feita em 5.9 segundos. Ele pesa menos de 1.700 kgfm. Não é um carro leve, mesmo naquela época o M5 já era pesadinho. E o câmbio é manual de 6 marchas. Com velocidade máxima limitada eletronicamente a 250 km por hora. Ou seja, é um carro bem potente. E que já era meio pesadinho naquela época, né, meus consagrados. Mas temos que lembrar que naquela época os materiais eram menos nobres, né? Eram materiais mais pesados. Só uma curiosidade, até 1991 o câmbio é manual de 5 marchas e o motor desloca 3.6 litros com 315 cavalos de potência. De preferência para os modelos 92 pra frente, que tem mais potência e câmbio manual de 6 marchas. E esse carro aqui é um pouco mais especial porque ele é o Number Green Edition. Tem algumas modificações que melhoram a estabilidade do carro. É um pacote mais voltado pro wrangling do carro, pra melhorar ele nas curvas. Eu gosto tanto desse BMW que eu vou até me presentear com um M595 de miniatura. Só consigo comprar de miniatura mesmo. O presente ideal pra esse fim de ano é uma peça da Insider, meus consagrados. São muito versáteis e confortáveis. E elas duram bastante. Eu já utilizo há vários anos pra trabalhar, inclusive, como essa aqui. E elas não perdem a qualidade. Além, é claro, que são muito boas. Eu, pessoalmente, gosto muito das camisetas, porque nesse calor de Goiânia, cara, só dá pra sair de Insider mesmo. Tem peças para o dia a dia, tem peças pra academia, tem peças pra você usar no trabalho, tem peças pra você sair à noite também, pra você viajar. É pra tudo que é tipo de gosto e uso, além de que são muito confortáveis. E se você tá querendo se presentear, e presentear também a sua família e tá buscando um desconto bacana, utilize o meu cupom CHENAL15. Acessando o link que eu deixei na descrição e no primeiro comentário, o meu cupom CHENAL15 já é adicionado automaticamente ao seu carrinho de compras. Então aproveite, meus consagrados. Olha o tamanho dessa barra estabilizadora, meus consagrados. Que gigantesco, né? O capô é enorme, acho que cabe até um V8 aqui. Acho que não, não cabe não. Mas é um motor bem grande, né? Quase 4 litros. Olha a manta acústica pra abafar o barulho do motor. Aqui tem uma iluminação que não tá funcionando. Essa aqui é a chave, tem um botão de trancar e destrancar. Nós vamos ligar o carro só por causa da bateria, porque senão a bateria vai acabar e o vídeo vai ficar difícil gravar o vídeo. CHENAL15 Muito bonito esse conjunto óptico. Aqui farol alto, farol baixo. Parece que tem um projetor, né? Acho que aqui em cima é o farolete, seta, farol de neblina com projetor ali embaixo. É um carro que é bem baixinho, né? Tem que tomar cuidado aí. Ele não tá rebaixado, ele tá original, a altura original é essa aí mesmo. O repetidor de seta aí na lateral. As rodas paralel spoke, aro 18, muito bonitas em alumínio. Os freios a disco são bem grandes, mas não são ventilados. Olha a bunda de fogo. Ele também tem bunda de fogo e é dupla dos dois lados. Saída de escapamento bem grandona. As rodas traseiras são mais taludas. Você pode ver a diferença da roda traseira pra roda dianteira. Olha a roda dianteira. Agora olha a traseira. Ela é mais taluda. Isso aí é um diferencial do Nubberg Green Pack. Além disso, o Nubberg Green Pack, ele também adiciona uma barra de torção mais grossa aqui na traseira. Adiciona amortecedores eletrônicos. Eletrônicos, igual àqueles do Mitsubishi 3000 GT que eu gravei pra vocês. Tá vendo esse botãozinho aqui, EDC? É pra você colocar os amortecedores em modo normal ou modo esportivo. Ou seja, são amortecedores eletrônicos. E a direção servotronic, ela fica mais dura em altas velocidades. A direção fica mais rígida. Portanto, esse Nubberg Green Pack, ele é um pacote mais de estabilidade de direção. Pro carro ficar mais estável em curvas. Suspensão independente na frente, McPherson. Na traseira, são braços sobrepostos. Antigamente, braços sobrepostos eram muito comuns em arranjos de suspensão independente. O aerofóliozinho traseiro, bem discreto, mas que dá um charme total no carro. Essa coloração, ela não é totalmente preta, viu? A cor se chama Cosmos Schwarz, metálico. Não é um preto, parece um azul. Um azul bem escuro quando pega o sol assim. Vou abrir o porta-malas aqui. O porta-malas tem 460 litros de capacidade. Porta-malas ok, né? Pra época. Tem uma caixinha de som aqui dentro. Aqui tem um puxadorzinho pra fechar o porta-malas. Vamos ver o acabamento do carro. Aqui tem um soft touch. Aqui tem um plástico duro. Soft touch. Que é um... Não é um plástico duro. É um acabamento de couro. Aqui também. Que também faz esse barulhinho quando você bate aqui, mas o toque é macio, tá? Quer dizer, mas o toque não é duro. Não é plástico. Aqui é bem soft touch. Aqui também. É, basicamente não tem plástico duro, tá? Aqui tem um material. É um material mais duro revestido de couro. Mas plástico duro mesmo, a amostra não tem. Retrovisor elétrico. Aqui a saída de ventilação posicionada na porta, que é interessante. A soleira M5. Os ajustes elétricos do banco do motorista. Inclusive com três memórias. Olha o extensor de coxas. Eu gosto desse extensor de coxas. O banco do passageiro também tem ajustes elétricos, mas sem memória. Os bancos financiam? Não, meus consagrados. Os bancos não financiam mais. É um carro com quase 30 anos de uso. E ele tá mais conservado que o Xanão. Olha os detalhes aqui. O banco já tá bem ressecado. Normal, infelizmente. Acontece. O banco fica ressecado mesmo. O carro tá um pouquinho quente. Vou dar uma aceleradinha pra vocês escutarem a saúde do 6 em linha. 3.8 litros. Motor de MU. Tá adulterado, né? Esse escapamento. Certeza. Não tá original, não. Voltar. Aqui o volantão, bem bonito. Com airbags frontais, graças a Deus. Esse carro já vem com freios ABS também, o que é bem bacana pra época. O volante tem ajuste de profundidade. E altura? Não. Só profundidade mesmo. A altura não tem. Aqui atrás o volante tem a aleta do controle de cruzeiro ou piloto automático. Do lado esquerdo tem aqui farol alto, seta. E o botãozinho do computador de bordo, que é esse BC aqui. A chave do limpador de para-brisa. Será que tá funcionando ainda? Tá faltando só a aguinha, mas tá funcionando. A chave do farol. Olha aí o painel de instrumentos, como é bonito. Aqui o velocímetro tá marcando 300 km por hora. Mentira! A ficha técnica disse que é limitada a 250. Tanque de combustível. Conta giros. Temperatura do bólido. Temperatura do óleo, aliás. E aqui a temperatura do líquido de arrefecimento. Aí tem uns alertas, né? Freio de estacionamento ativado. A bateria. E aqui no meio tem um computador de bordo. Aqui no computador de bordo tá mostrando o consumo do carro em litros a cada 100 km, que é o padrão europeu. Agora tá mostrando a data. Consumo de novo. Consumo 1 e consumo 2. Então ele tem dois consumos. Ou seja, o odômetro parcial A e B, provavelmente. E o range aqui da prova range. Agora colocou o range, que é a autonomia. A data. Aqui tem o odômetro do carro. Esse carro tem 119 mil quilômetros. Aqui é o EDC, que é onde você controla os amortecedores, que são eletrônicos. Tem o modo S de esportivo. Esse modo P. Aqui eu não sei o que é esse P. Mas provavelmente é de condução confortável, condução normal. E o S pra esporte. Aqui a chave do farol de neblina. E na última posição, liga também a lanterna traseira de neblina. Sonzinho Sony. Eu acho que ficaria massa se colocasse um golfinho aqui, né? Aqueles Pioneer golfinho. Ah, peraí. Isso aqui. Esse aqui é o computador de bordo mesmo do carro? Acho que sim, hein? Timer. Aqui tem hora, data. Consumo do carro. Hum, ó o consumo. Range, que é a autonomia. Velocidade. A velocidade média do veículo. Temperatura. E esse 1, e esse 10, e esse 1000. Que interessante. Ah, aqui também tem metros e quilômetros. Não, miles. Aqui, pra você alterar, pra você colocar no padrão imperial, que é milhas, ou no padrão métrico, que é quilômetros. Aqui tem um timer também, que eu acho que é de ventilação, pra desligar a ventilação do carro. Eu acho que é, provavelmente. Aqui embaixo são os controles de ventilação do veículo. Intensidade do ar, temperatura. Olha, o ar-condicionado é de duas zonas. Esse aqui você controla a temperatura do motorista. E desse lado, a temperatura do carro, do passageiro, que nem a gente. É um ar digital já, hein, meu consagrado? Acho que sim, já é digital. Ah, aqui nesse alto aqui, é pra, automaticamente, ele vai colocar o automático, a direção da ventilação, o automático aqui, ó. Cinzeiro. Os carros atuais não tem mais cinzeiro. Esse aqui é o acendedor de paeiros. Corta-treco. Aqui o câmbio manual de seis marchas. Os engates deliciosos desse câmbio manual de seis marchas. O emblema M. Aqui tem uma plaquetinha de limited edition. 50 unidades. Eu, sinceramente, não sei qual que é essa edição limitada. O botão dos quatro vidros elétricos. Freio de mão raiz pra você fazer uns drifts. Aqui tem um porta-treco. E esse aqui, o que é esse aqui? Ah, é da persena traseira. Olha lá. Ela não tá subindo. Tem uma persena traseira pra bloquear o sol. Tá vendo? Porta-luvas. Porta-luvas tem descida triunfal. E tem iluminação também. Só não achei ventilação, mas tem isso aí. Retrovisor interno fotocrômico. Iluminação interna. Não tá ligando. Ah, aqui ligou agora. Aqui é o botãozinho do teto solar. O teto não tem vidro. É comum, né? Nesses BMWs mais antigos, o teto não tem vidro. Ó, o topetinho. Pelo menos tem um topetinho. Quebra-sol tem um espelhinho e duas luzinhas. O do passageiro também. Espelhinho e duas luzinhas. E o PQP? Só não tem retorno triunfal do PQP. E que baita PQP, hein? Olha o tamanho desse PQP. Mão de gorilas. E o acabamento? Soft touch. Soft. É um soft mais durinho, mas é soft touch. Soft. Que é soft também, viu? Soft aqui, ó. Soft touch ali. Soft, soft. Soft touch aqui. Soft touch aqui também, ó. Soft touch. Soft. Aqui é tecido. Soft touch aqui. Soft. Cara, é tudo no soft touch, meu consagrado. Só aqui que tem o plástico duro, né? O teto tá um pouquinho frouxo, meus consagrados. Tá parecendo teto adjeta, né? Mas o espaço traseiro é bem limitado, né? Esses carros mais antigos são mais apertadinhos mesmo. Olha o espaço pras minhas pernas. Não é muito bom. O túnel central é alto, pelo menos tem gelasaco, ventilação gelasaco. Aqui tem apoio de braço com porta PT, bem grandona. Faltou porta copos, né? Esse carro não tem nenhum porta copos, meus consagrados. Então o pessoal não era muito hidratado na época. Hidratação. Olha a iluminação, iluminação de passageiro. Bancos bem confortáveis também, gostei. Aqui a porta traseira com soft touch. Soft, soft, soft. Soft touch também, soft. Tudo soft. E o cinzeiro pra criança, inclusão, vidros elétricos traseiros. É isso aí, meus consagrados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Infelizmente não vai ter teste drive hoje. Não vai ter voltinha, porque é um carro bem raro. As peças são muito caras. Então, assim, eu respeito quando não pode. Nem sempre dá pra rodar nos carros. Mas só de mostrar, eu acho que já vale muito a pena. Ainda mais sendo o M5, um carro que eu acho muito bonito. Que tem muita história. E é isso aí, meus consagrados. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima. E que o Xenão ilumine a vida de vocês. Falou, tchau, tchau.